Hoje estamos nos casando, dando o passo mais importante de nossas vidas. Somos duas pessoas diferentes, que ao longo desses seis anos juntos, conseguiram se completar. Me lembro de quando te vi pela primeira vez nos corredores da faculdade. E logo decidi procurar aquele menino dos olhos verdes nas redes sociais. E para o meu sucesso, eu consegui encontrar. A partir de então, percebi que havia encontrado o homem da minha vida. E hoje estamos aqui realizando o maior sonho de nossas vidas. Sei que não será fácil, como nos filmes da Disney, mas juntos tornaremos essa caminhada leve. Com um apoio mútuo, sempre alcançaremos nossos objetivos. Quero que saiba que você é um ser humano único. Sua tranquilidade me acalma, seu carinho me acolhe. Você é meu ponto de paz, meu melhor amigo, meu Gustavinho. Mal posso esperar para termos filhos, conquistar o nosso cantinho e viajar para todos os lugares que sonhamos juntos. Eu te amo, Jovaninha, para sempre. Apoio Mútuo O que é isso? Se você olhar bem, você sabe o que eu diria Quando eu vejo sua face Não há coisa que eu mudaria Porque você é incrível Just the way you are Que dia especial para você, Gustavo, e você, Giovana Os olhos de emoção, de carinho De respeito Os mesmos olhos Que chamaram a atenção de vocês Quando perguntado o que mais chamou a atenção de vocês Ao se verem pela primeira vez Foi o olhar O olhar de vocês Mostra realmente A satisfação O prazer A forma realmente de receber O companheiro e a companheira A forma realmente de receber Não tem coisa que eu mudaria Porque você é incrível Just the way you are O que mais chamou a atenção de vocês O que mais chamou a atenção de vocês O que mais chamou a atenção de vocês O que mais chamou a atenção de vocês